Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON E aí, assim, o que é o que é? Que é, o que vai acontecer dessa. O que é o que é? O que é que está acontecendo? Saúde ya Shekabas Mabamuanzu Kata La yuldahu Al-Mu'minu Filhujiri Maratayudin Mana me abituba Muhammad Salam Monyana sema Salam Mumini agongui Katika Kishimo Marabiri Kaweka mkono Ibi manya Kishimo Akadungwa Kishakaseti Eguni agade nyoka Aunge Tumasa Tumasalimu 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 Ile sauti ya Shekabas Mena meiskia Ni moja Tuu aiko nyingine Silaslam Silumbuja Silomali Silabuni Ni moja Tumasalimuja Ni moja Tumasalimuja Amna nyingine Hiii ya Shekabba Shekabba Mwamadidete Ni moja Tumasalimuja Tumasalimuja Kasi Mwamadidete Kishimo Mwamadidete Kishusha Na Mie mwenyewe Mwamadidete Mie mwenyewe Mwamadidete 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 E eu vou falar aqui Hassan e Guaifu E eu vou falar que é que ele está no O que ele está no O que ele está no Mere, recebeu a gente de Jesus. Sejam bem. Do planeta O universo Quando o Qur'ánei Decreva-se Aayatano 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 Mungu amitaja shirul wadidain Wazi wazi Kalitaja neno insalán Marasita Dan ya qur'ani Tanuzote Al wadidain Ilamorya Ya Mishu Rakhuda qur'allara Hukumu إلى Quando eu falando de Jesus, a cruzir E nos nós falamos Dizinha, Allah e Allah Para eu falar que nós não se hukum Hukum de dentro, hukum de dentro, hukum de dentro Hukum de dentro, hukum de dentro, hukum de dentro Hukum de dentro, hukum de dentro Hukum de dentro, eu não vou deixar Aqui ele é umigo ideal alí ive amixecil externo O que é isso? Mungu kasha hukumu wa siakutiwe ilarei Na aksha hukumu wa zazuawidu wa fanyue yeksane Fanyue yeksane Jowema Kiswaili kizuri Chia yeksane Kukua ya maneno Aperifade Kukua kwa mzazi wako kama alivokuwa yeye wako Mungu kwa sari Yeye likuwa jibaba Hangojei kumwambiye Mzee anajua automatikale wajishu wake kwa ko Kula Kufaa Kukusomesha Kukitibu Kukulea Kukua maalezi kora Kukufarmi Kukulinda Mzee alikuwa hivopetu Kila mtu babari Nasishengifisha kona watoto Naurengu weko Usubiri Mtoto wakwambiye Mungu yewe tu Unaanza kuruka Mbaba Yani binalako na mpaye yeye Huli Kila hale mwanao Mki mwana mtu wakula yeye Alafu mdo mtoto wake Huli wakufaye Na yuko Hata yule mtu wana chinja watu kule Makuna hatu wakubarabarani kazi au kuchinja Wenzawa unakuwa kaba Kumbe yule na mkaba mtu Awa namuigia simtu wakili ya mwanae Kipa hivopusu wakili ya mwanae lusface Hivopusu wakili ya mwanae lusface Mkwe wakili ya mwanae lusface E aí, você não fala? Você é pra você? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Para você é estar aí. Nós quer dizer? Professor, meu filho é que ele quer dizer? Né? O senhor quer dizer? Então, o senhor ia falar? Eu vim aqui. Qualquer? é o que o nome da Deus? Mhhu é o nome da Deus? Então vamos lá. Seja bem. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, o dia que não se faça, não se faça, não se faça. Há para mimar... Aqui... A implications do domínio... Vá assim... Vá é a partir de hoje... Vá é a partir de hoje... Vá é a partir de hoje... No dia o dia de hoje... Vá é o Brasil... ...vá é a partir... Demódio... Do país com ela? Há é o Brasil... É... que03, e você vai fazer isso? Não vai fazer isso, porque essa é a nossa deição. Aí você pode falar, mas não vai fazer isso, mas você vai fazer isso? Vem dizer, o que você... A unha calida pambia. Weweweuna takiwa sanyio jafiti. Zero. Kisho na calida. Tua sure atura rata. Miwa mbio. Mitakuja ukuvanine Awenze. Unajua wanih dunia webuankumu leo and baayanzito. Hakuna mnyeafatharis. Sitajiri wala masini. Tete una reallya. Teno kimono letajiri kiile o chahit kukubwa. Waliso real. O que o que o que ele faz é? Wasabar o que a mediante Aide Itu me sallallahu a'islam Kajis que ele o tagliam na imam nawa Ele o que ele o salihe Mas emawal de tu Man arada an yupsar falou Fui rizkihi Walubsa ala hui ajali Faliasul rahimahu Mantaqatun alayu Haditi por Khadina Muslimin wa Korya Aleitaka An yupsar falou Fui rizkihi Aku nulihwi rizkiyake A na itaka A kundurir Wayunsa alahu Fiajali Na arifushiwe Umri wake Faliasu rahimahu A umbe A zelivake Yani a kia mkasa bui Ana mzingo malumu Kwa baba na mama Kama wako dunia Uyu rizkiyaki Takwa nye besi Uyu maisha yaki Atakuwa malesu Nyezungwe gelekat kama Unye ulize Kwa fanya hivu Tumewasawewe Yuzi ni kwa namabina Mutu moja beli tiyangani Kanifata kwa Kwa Tu ada Mwako ni kasi kawatu Aku pingga pingga Mangguaya Eka jepanga Nakufatiria Ana nabiya Kanda nakufatiria Kajawa tuwana Nakufatiria Saya wanita kufatiria tu Mwako ni kufatiria tu Mwako ni kikaa kama hivu Kazea kufanya kazi ya dawa Nilichokijua tuwa kwa mashere zangu Na wapa watu So kufatiria tu Sinufatiria choka Ana kufatiria Ana kufatiria tu Nakufatiria tu Nakufatiria tu Nakufatiria tu Nakufatiria tu Kwa nini sisi ya tu Nakufatiria tu Nakufatiria tu Mbaka siku ya Hidi Ya tunakuda makabuli Ndani Kamtiza ma Nkambene kwa bia manake Manake ndogo Mbako ni kufatiria tu Mbako ni kufatiria tu Mbako ni kufatiria tu e não se esqueça de fazer isso porque você está no meu nome? não 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 porque não 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 sim é não é é é os nossos alunos na frente de Deus são todos os alunos estão no Reino mas não podem cupar mas não podemos os alunos não temos gente não tem дело e nós falamos nós vamos nós vamos Mas para que você possa falar sobre os discursos em casa, baseados com eles ficarem. Quem diz isso? Você sabe responder? Tudo bom ter esse número um abraço. Nesta primeira�� é do que a Tchiva de Sal, Simu, 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 simu. Simu, 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 simu. Simu, 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 sim Nãoifall como entraru debaixo Parada no освílio Isso é muito importante Ediretos Pronto Que tal Que beleza Agora Secaiu E they Diz que Del é um só que eu queria falar dia a gente fazia uma coisa e vai fazer isso que eu fiz aqui eu acho que agora está minute agora eu vou falar sobre isso você está falando sobre isso vou falar sobre isso então eu vou falar sobre isso Não, 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 não. Amém. Amém. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. não existe nada Mas por causa do que o que eu digo. ae, ae. E o que vai sair dentro O zinc alto onde est prova virar ou não está o brilhante Kira uma boja A superar A hyperar Quando faz com mais a periça outdoor E o sofá Nerei Ahim Tirei E... o que você diz, não se se arrugia de Deus, apenas se arrugia de Deus e não se arrugia de Deus e não se arrugia de Deus mas não se arrugia, mas o que o Senhor não acontecem com todos os homens, mas não se arrugia de Deus Al-Quntum Suhada Idhaabara Yaquuban Mautu Idhaala Ibanihi Ma ta'buduna Min bahadu Na'budu Ilaha ka wa Ilaha Abatika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa Ilahaan Wahidan Wa Lahaanullahu É 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 quando o prato derrota Ítivina, o Windows 10 no the tempo ele já pode subir para depois de crescer o povo cometa a Rishwa, prepare a Fatikana, a Muda Breve, o que asemam a fakaulimoja tu? Tumakudu ilaha, ufa msae, ufa msae, sisi tutaendeleza kumwabudu Mungu wako. Kwa ilaha habaika, na tutaendelea kumwabudu Mungu wawazei wako, kinaisi maili ya, kinaisi akra, kinanani. Tumakudu, sisi atu, atututoka njati tali. Lakini sisi, tumekosa tutu, watu wanyo kusoma fani ya biyashara, au ya utawala, kuna kifu neto succession planning. Eee, succession planning. Kwa mwumesoma mwabu ya biyashara, au utawala. Amna, ayuhu kumwana mwuma kasoma. Kuna, atukukule neto succession, nani. Sisi wawabu, kineto khalifiria. Khalifiria. Lazima kusome cho kitu, na uwe na mpango mkakafi, bada ya wewe, nani. Bada ya wewe, nani. Nani, nani. Zerona kailiwa na check-up. Kama unapena kimungusa, uja mtarisha atake kulifi. Feria. Kusawakia watu matatizo. Bada. Wasalamu zote ni ilmu zeku. Ndobi pangwewe. Ntume muhammad. Kanda Allah, kabla ya kufa, duwana umwa alifayari. Anugaya baba kapsuali ina. Akufayedu. Alifayya. Alifayya. Sisi mafayya mpi. Yani sisi mtu akifavu. Kila moja nagichokeza. Kusabu hatuja taarisha, na hatuja mwaimisha. O que você quer dizer? Aolog para dificilizar os avocados a fazer a ser até, alr Dilma e B exciting! Por não saber o quê? Comeu, calei! Sur joining usado pela nossa Villageけ! Se inscreva no canal para receber intimamente no canal! A学es-nos para asesir! 港 BOYA NAMÁMSHA , ULEMANE , ULEMAIMA . OULEMANE meno kaikkea ULEMANEta Missouriblileceria na META E aí? 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 E aí Existe o seu filho e amam na tua vida que se assinou o homem e alimewa em malu. Mas, todos os filhos estão se viíveis. Os filhos estão se viáveis por cada um. Eles estão se viáveis por cima! Não, pois estão se viáveis por cima! Não, não menina o homem está aqui. Mas mostreças do seu filho. O homem dizia que eles estão nosso. Aqui ola, o o O Spirit Nugos não é o o homem que ela se criou o padre. Na razia hafa Láhu ingepimua imani ya umma uote Wazia nini mpaka Adam mpaka wakina walidi uko yuma Na imani ya uya mbaka nitepe yake Inge kua imani enu Uma uote imeheko katika tenga lingine Na imani ya mbaka rimeheko katika tenga lingine Na razia hafa imani ya mbaka ingewa shita Aneno ya mtume Allah Allah Kshamu tayarishi Uwela Nanduwa alifikia pahala wa gira nasawa ni maneno ya keyeye ya lusebo Lahu kushi faalil hindi ya ngu Mazda tuya tina Asawa hata kama kutafunguliwa pazia Motu na uona Peku na iona Sujui malaika na waona Iyosuri na iona Kisima jamtume na kiona Misizi ni chochote katika imani ni shafika mshu Kukubaka Sikiwe siku kiwa nye kwa moto Sito kwa tulalita Kilo kilu ni moto Tutengeze ni halini Tusomeeni mizuri Lakini tuwa kicheni Tuna mifangu yetu laada ya sisi Kama nilikuwanza Ile sauti ya khalifa isimayu Tuyiwa ini Tuyiwa ini Tuyiwa ini Tuyiwa ini Tuyiye katika vitu Tuyiwa tunasalehi nalo Sio baka tunisikika katika auli kiwemo Sawa Mwisho kapisa watu wa manti Tuyiwa nasema hivitu Atuwa biya haku La taqbalu faraba Fa idhaa lamta mlai fursata Fiswa lahim Fasawu fayablabuha Kailuka bifasati Anasema nature Haikubali hakuna Ya ni neno hakuna duniani halipo Kwa hivitu Kwa hivitu Neno hakuna Halipo Fano nipe chupa Kwa hivitu 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 Eu me falha aqui, eu me falha aqui, eu me falha aqui, eu me falha aqui. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Alá'afu alaikum. Wassalamualaikum.